Música O Parlamento Nacional submeteu na proposta Lei Orçamento Retificativo Tinariam Rua do Nuloracentolo Para o Presidente da República Maibê Sidaug Promulga Presidente da Comissão C Nebetrata Assunto Finanças Públicas Sede Elisa Faridu Santos Ateten O Parlamento Nacional finaliza a redação final Proposta Lei Orçamento Retificativo Tinariam Rua do Nuloracentolo No Harukaona para o Presidente da República E a segunda semana Maibê Sidaug Rua da Comissão Ateten é dia 24 de agosto O Parlamento Nacional está aprovado Na Generalidade Orçamento Retificativo para 2023 E a dia seguinte E a sexta-feira dia 25 de agosto A Comissão Convocatório extraordinário Nós abrimos a aprova Na redação final Para o Orçamento Retificativo E a sexta-feira O Rua do Nuloracentolo Submete aquelas mais Mesa do Parlamento Depois E a segunda Da Dersan Também E a redação final Se imprime E a sortar No Parlamento Também Mas aqui na segunda-feira Dia 28 da Dersan O Parlamento Nacional Liu-Russe Mesa O Parlamento E está Envia aquelas Orçamento Retificativo Para o Presidente da República E a promulgação Sem ida Contra zero Na obtenção Rua nuloracentolo Orçamento Retificativo Tinarindua Rua nuloracentolo Governo Constitucional Da CIA Aloca Bacate Cora Lima Hanessan Salário e Vencimento Toconatos Atresin Ben Serviço Toconatos Tolo Resin Transferências Públicas Toconatos Lima Resin Capital Menor Quase Tocon Lima Nulo No Capital Desenvolvimento Remontante Toconatos Rua Resin Zemro Santos Dulce Da Costa GMN